Nós estamos às margens do córrego Buriti Parque Santa Cruz, próximo à Avenida Antônio Maggio, em Pontes e Lacerda, Mato Grosso. Nós recebemos informações relacionadas a uma situação de crime ambiental que está sendo registrada nesta localidade. Conforme vocês podem acompanhar nas imagens do nosso repórter cinematográfico João Paulo, algumas situações estão sendo registradas neste córrego importante aqui em Pontes e Lacerda, pois nós sabemos que essas águas deságuam no rio Guaporé. Olha só a situação que está sendo registrada. Algumas pessoas acabam descartando óleo diesel, óleo queimado, conforme vocês acompanham nas imagens. Esta situação acaba gerando dano ao meio ambiente, resultando em morte de peixes e até mesmo na poluição do rio Guaporé, a água que nós, todos aqui do município de Pontes e Lacerda, consumimos no dia a dia. Diante desta situação, a nossa equipe de reportagem veio aqui na localidade, inclusive nesta imagem que está passando agora na sua tela. Olha só o tom desta folha. Está até escuro devido a esta poluição. Sabemos que a nossa Constituição Federal versa sobre o meio ambiente ecologicamente equilibrado. é um direito de todos. Porém, na prática, algumas pessoas acabam desrespeitando a nossa legislação superior, contaminando o rio com lixos domésticos, bem como resíduos que acabam gerando esta situação precária ao rio. Diante das informações que nós recebemos de moradores que estão indignados com esta situação, até o momento, a informação preliminar aponta que óleo diesel está sendo descartado aqui nas águas do córrego Buriti, em Pontes e Lacerda. A nossa equipe veio, no local do fato, averiguar toda a situação. Inclusive, você, munícipe aqui de Pontes e Lacerda, se deparar com alguma situação desta magnitude, pode entrar em contato com a nossa equipe do Canal Diário via 9292-1234, ou até mesmo entrar em contato com as autoridades competentes. Qualquer informação a respeito deste caso, voltaremos com mais detalhes. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência. Aproveito a ocasião para recomendar a internet da Super Soft Informática e também agradeço o apoio especial da Cell Center Celulares e Manuelzinho Divulgações. As imagens são do repórter cinematográfico João Paulo e José Roberto para o Grupo Canal Diário. O tempo todo com você. O tempo todo com você.